Antes tem um tô na bronca. Morador denuncia Matagal no entorno do Poço de Saúde no Jardim Imperial, aqui na capital. Vamos ver essa situação aí. Bom dia, Divaldo Ribeiro. A minha indignação, moro aqui no bairro Jardim Imperial. Olha aqui, o Poço de Saúde que nós temos aqui. Olha a situação que tá, o Matagal do lado. O Matagal, aqui é uma escola. Olha o Matagal que tá, o Poço de Saúde, ó. Essa é a minha bronca. Essa é a minha bronca pra agilizar isso aqui, ó. Nós precisamos disso aqui, ó. Isso aqui é o Centro de Saúde do Jardim Imperial, ó. É Centro de Saúde do Jardim Imperial. Olha o Matagal que tá, ó. Aqui é o Matagal. E aqui do outro lado é as casas. E aqui do outro lado é o Matagal. E aqui do outro lado é o Matagal. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.